Você ouve agora, Palavra do Coração Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acolho você nesta quinta-feira, hoje, sétimo dia, da nossa novena em honra ao Divino Espírito Santo. Vamos, com alegria, orar e recorrer a Deus neste dia que Ele fez para nós, a fim de conseguirmos misericórdia e encontrarmos auxílio no tempo oportuno. Aleluia! É com essa palavra de Hebreus 4,16 que eu acolho você nesta quinta-feira, 20 de maio, hoje, o sétimo dia da nossa novena, em preparação para a festa solene, do Divino Espírito Santo, o Pentecostes. Hoje quero refletir com você sobre esta maravilhosa verdade. O Espírito Santo é o doce hóspede da alma. É assim que a tradição da Igreja apelidou a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Dulcis hóspede animae, em latim, doce hóspede da alma. É o efeito que torna grande, é o efeito da grande promessa de Jesus Cristo, em favor de todos aqueles que o amam. Sim, sempre, porque o Espírito Santo não desampara nunca uma alma, a não ser que seja expulso por ela. Então, nós podemos afirmar que Deus habita em toda a alma que o ama. Mas Ele declara não ficar satisfeito, se não o amamos de todo o coração. Há dezesseis anos, nas casas de nossa comunidade, por ordem de Deus, através da Bíblia, colocamos no umbral da porta, do lado de dentro, uma placa com essas palavras. Se você entrar em alguma de nossas casas, aqui em Realma temos três casas, em Aparecida de Goiânia temos uma casa. Nós colocamos isso nas nossas casas para buscar viver esta palavra. Deus nos pediu isso desde o começo da comunidade. Aquela pessoa que ama a Deus de todo o coração, de todas as forças, com toda a sua alma, torna-se habitada pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus encontra ninho nesta alma. O Senado Romano, dizia Santo Agostinho, se recusou a admitir Jesus Cristo no número dos seus deuses, porque afirmava que Ele era um Deus soberbo, que quer ser adorado sozinho. Isso é verdade. Jesus não quer dividir o trono com mais ninguém, porque Ele é Deus. Deus, existe apenas um Deus. Nosso Senhor não sofre rival num coração que o ama. Ele deseja habitar unicamente ali, ser o primeiro, o único, o mais amado. E se Ele não se vê amado desse jeito, Ele tem, por assim dizer, segundo a expressão de São Tiago, ciúme. Ele sai do coração dividido, porque Ele quer este coração só para Ele. Jesus é um Deus cheio de zelo. O zelo, nesse sentido, tem a significação de ciúme. Deus nos ama ao ciúme. É o único ciúme que não é doentio. Porque o ciúme é aquele sentimento que faz com que eu encare o outro como minha propriedade. O ciúme no coração humano abre a brecha para o pecado. Porque ninguém pertence a ninguém nesta terra. O ciúme só é possível no coração de Deus porque Ele nos criou. Ele nos sustenta na vida. Então, é justo que Ele queira que sejamos somente dEle. Ele respeita a pessoa que não quer ser dEle. Respeita a ponto de deixá-la sozinha. Mas aquele que deseja ser de Deus e que o ama acima de todas as coisas torna-se hospedeiro de Deus. O Espírito Santo é o doce hóspede dessa alma. É esse o motivo porque o Esposo Celeste, o Divino Redentor, elogia aquela pessoa que parecida com a rolinha, aquele pássaro, vive na solidão escondida do mundo. Não quer que o mundo tenha parte no amor dessa alma. Deseja esta alma toda inteira para si. Se Ele ainda não louva, não elogia a sua esposa, chamando-a de jardim fechado, é porque ela não deixa entrar em seu coração nenhum afeto terreno. Jesus não merece esse amor. Ele nos deu tudo. Seu sangue, sua vida. Mais do que isso, Ele não podia nos dar. se queremos que Deus habite em nossa alma, com a poderosa plenitude da sua graça, consagremos-la. Hoje, de novo, toda inteira e sem reserva a serviço dEle. e tentemos repetir essa consagração muitas vezes durante este dia, especialmente por meio da oração mental, na hora da Santa Comunhão, quando formos visitar o Santíssimo Sacramento, hoje, quinta-feira, é dia de adoração. Lembremos-nos de que existem três meios principais pelos quais a alma pode se dar a Deus. primeiro, evitando as faltas deliberadas, ainda que pequenas, ainda que seja o pecado venial. E, para isso, reprimir o desejo mais pequenino que surgir dentro de nós, mortificando o nosso sentido. Segunda forma, escolher entre as coisas boas aquela que mais agrade a Deus. Terceira forma, aceitar, com paz e gratidão das mãos de Deus, tudo aquilo que pode ser provação na nossa vida. Vamos nos lembrar que tem mais valor aos olhos de Deus um desprezo sofrido em paz por amor a Ele, do que mil mortificações e mil práticas. Oremos. Oh, meu Deus, bem vejo que me quereis todo para vós. Tantas vezes vos expulsei de minha alma, mesmo assim não desististes de mim. Ah, tomai agora posse de todo meu ser, dou-me inteiramente a vós, aceitai-me ó meu Jesus, e não permitais que eu viva de agora em diante um instante sequer sem vosso amor. Vós me buscais e eu não busco senão a vós. quereis minha alma e ela só vos quer a vós. Vós me amais e eu também vos amo. E já que me amais prendei-me tão perfeitamente convosco que não me aparte mais de vós. Oh, Rainha do Céu e minha querida Mãe, Maria, em vós ponho a minha confiança. Que assim seja, que assim se realize, que assim se cumpra, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Palavra do Coração 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 Obrigado.